Avançando no poder, falhamos, cerramos, a direita avança, toma conta, elege sua representação ao poder. Ao repetir isso, penso que a questão de Israel com Palestina é uma questão anterior, uma questão histórica, que envolve aspectos muito peculiares, muito enraizados, muito diretamente de a cultura de cada povo. Meu partido faz parte da Internacional Socialista desde sua fundação. Meu líder, referência do meu partido, Jameel Rizola, também foi vice-presidente da Internacional. Trabalhou ao lado o BH, Mário Soares, Felipe González, Guilherme Branco. Essas figuras da história da Internacional sempre tiveram como principal marca, principal característica, a coragem, a ousadia de fazer o enfrentamento, como tinha-se que fazer o enfrentamento. Na minha compreensão, a visão estratégica da Internacional Socialista é o respeito à autodeterminação de cada povo. Cada povo é livre na sua organização. Cada povo tem que votar com sua consciência pela libertação dos seus. direitos, nada mais importante para nós do que nos direitos humanos, direitos à vida, direitos à educação de caridade, direitos à saúde e de caridade. Ontem me choca, ouvir, me impressiona, que muitos, quase 80% ou mais ou menos, que seja 1% da população da faixa de gás, não tirem água. Água. Espase do elemento da vida. Água. Negócio. Qualquer que seja o percentual. Se for 1, é absurdo. É incompreensível. É inaceptável. Por que coloco esta questão específica? Porque eu acho, penso, que nosso papel principal, no momento que o mundo está endireitado, está no movimento à direita, o capital impondo o seu egoísmo, a ambição pessoal, o individualismo, nós outros, nós socialistas, temos que debater e avançar junto às comunidades mais pobres, mais humildes, a ser a voz deles, a ser sua representação, a luta de quem sequer tem consciência de que para que serve a luta. Nosso papel é lutar por esta gente. Nossos irmãos africanos, nossos irmãos excluídos, nossos irmãos que vivem na faixa de gás, não compreendo, não aceito, não me conformo de que o nosso papel não tem que ser sempre, permanente, de solidariedade aos fracos, aos oprimidos, aos que precisam de nós outros, se não perdemos a razão de existir. Penso que neste momento grave que o mundo passa é pior do que na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a força, as armas eram fragantes, eram expostas. Hoje é tudo muito mais intelectual, muito mais pensado, muito mais perigoso para o humanidade. por um celular se controla uma nação, por um jogo de informação se destrói reputação. Em meu Brasil, eu sou de um partido diferente do presidente Lula, mas o presidente Lula está preso a mais de um ato, sem uma prova, sem um ato concreto, sem um fato que faça com que esteja preso. Eu falo isto com imparcialidade, que o meu partido é PDT, não é PT, mas eu tenho a cumprir, só que este é um exemplo do que está acontecendo na consciência do mundo contemporâneo. Hoje, em dois anos do Brasil, perdoe-me, mas eu preciso falar isto, o Brasil passa por um grave retrocesso, gravíssimo. O Brasil tem um presidente da República que corta os direitos humanos, que censura a imprensa, que ameaça a quem lhe pense diferente e nós não o tememos. Nós lutaremos contra ele, custa o que custar. A existência da nossa linha de pensamento é o enfrentamento dessa gente, egoísta, pequena. Então, penso que se meu país não tinha estado, com muitos problemas, temos problemas de excesso de terra. Olha que paradoxo! Israel e Palestina têm uma luta circular por um pedaço de terra. Nós temos excesso de terra, excesso de água, excesso de riqueza. Eu queria poder distribuí-los, mas não tenho este poder. Então, por que falo isto? Porque a questão maior, a questão mais importante, no meu modesto modo de ver, na minha pequena limitação, hoje é nos direitos humanos. Estão agredindo os direitos humanos. nos direitos à vida, nos direitos à felicidade, nos direitos à individualidade. Isto é o foco principal que eu vejo na humanidade de hoje. Hoje vivemos em uma sociedade de consumo e todos quererem ter mais, 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 mais. E eu pergunto, para que? Para que? Para que tanto mais? Peço desculpas, companheiros, parceiros, amigos, mas nós temos que entender o nosso papel na história. Não é neste momento, é na história. Se nós não formos a voz dos oprimidos, seremos a voz dos opressores. Desculpa. Obrigado. Obrigado.